Pessoal, a gente tem um novo governo, a nova ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ela já foi ministra dessa pasta anteriormente, a gente já sabe o modo desoperante, a gente já sabe que ela prioriza ações da Amazônia. O que a gente pode esperar da Amazônia nesses próximos anos? Eu não quero ser pessimista, porque eu parto do pressuposto seguinte, se a gente pegar as ações da ministra Marina, ela entrou tem 20 anos atrás. Eu, sinceramente, não acredito que uma pessoa, depois de 20 anos, não tenha aprendido nada. Eu acho que as pessoas melhoram e ela é uma pessoa que a história de vida dela, de estar numa reserva extrativista e foi de muita luta, de muita resignação e tal, é uma pessoa inteligente, eu acho que ela evoluiu. Eu preciso acreditar nisso, não vou ficar, porque se nós tivermos a mesma ministra que nós tivemos em 2003, nós teremos essa coisa de que o Ministério do Meio Ambiente, que o Ministério do Meio Ambiente é o Ministério da Floresta Amazônica. E o Brasil tem esse erro gravíssimo. A Floresta Amazônia, a Amazônia de uma maneira geral, é uma riqueza que o Brasil tem e que nós precisamos de cuidar. Ótimo. Mas achar que as questões ambientais se resumem, se resumem em preservar e isolar a Amazônia, é um grande equívoco. Eu gostaria que quando se falasse meio ambiente no Brasil, o cara chegasse e entendesse o seguinte. Gente, nós temos 110 mil quilômetros de rios no Brasil que a água é contaminada, ela é imprópria. Nós temos 84 mil quilômetros de rios no Brasil, desses 110, 84, você não pode captar água, tá certo? Você não pode captar água porque o processo de tratamento não consegue mais, entre aspas, limpar aquela água. Nós temos, né, 55% da população tem esgoto e água tratada. 45% não tem. E esse povo está vivendo, tá, nesse ambiente totalmente inóspito. Então, focar na Amazônia, pelo amor de Deus, o professor Dilma não está falando que a Amazônia não é importante, ela é importante, sim, nós temos que preservar e eu quero saber o que a ministra tem para a Amazônia. Porque, afinal de contas, é mais da metade do território brasileiro. Mas eu quero outras questões ambientais. Porque isso, gente, é uma fuga. A pessoa vem para cá e passa quatro anos no governo andando de avião em reserva indígena, em reserva não sei o quê, em reserva não sei o quê, e os rios estão contaminados. Não melhora um milímetro. Nós temos, esse país é o país do lixão. A maior parte, mais de 50% da cidade, não tem destino adequado para o lixo urbano. E aí, a gente vê um discurso da ministra, é só, a Amazônia, a Amazônia, a Amazônia. A Amazônia é uma obrigação. Mas eu espero, Janaína, que a gente tenha política sensata para a Amazônia. Porque, se for continuar nessas propostas que nós já vimos, de preservar e esquecer que tem gente aqui dentro, que precisa de viver, nós teremos, vai chegar o dia, e eu não sei se já não chegou esse dia, que o Brasil vai perder a Amazônia, não é para a França, não é para a Alemanha, é para o crime organizado. Isso está tomado pelo tráfico, pela exploração ilegal de ouro. Então, o Brasil, a questão ambiental na Amazônia, ela tem que ser feita 20% pelo Ministério do Meio Ambiente e 80% pelo da Defesa. Isso é uma peneira, passa tudo, entra e sai o que quiser. Estão tomando conta. E aí a gente fica só focando em ah, porque queimou, queimou não sei quantos campos de futebol, queimou não sei o que. É errado fazer isso. Mas tem coisa muito pior que o governo está fechando o olho, esquece, e tem governo que até protege esse tipo de criminoso. Então, eu espero que a ministra entenda o meio ambiente, além da Amazônia, e que entenda a Amazônia, além de reserva indígena e de áreas de preservação. Porque tem uma boa área que não é nem reserva indígena, nem área de preservação, e é uma população extremamente sofrida. E tem desmatamento ilegal, de novo, por ausência do Estado, 75% dos incêndios que ocorrem na Amazônia, ocorrem, ocorreram nos anos de 2020, 2021, em 0,5% das propriedades. Então, queimada na Amazônia não é uma coisa generalizada. É uma coisa centrada, que tem foco, que tem método e que é fácil de combater. Falta coragem. Mas enquanto os produtores de bem desse país, que não fazem queimada, que não cometem crime, que não fazem nada de ilegal, continuar defendendo como se fora ele que cometesse aquele crime, aí eles vão continuar fazendo, queimando o nosso nome e tornando o Brasil um palha ambiental. Porque os problemas na Amazônia, eles são, alguns faltam vontade política para resolver. Porque se você chega e fala que 75% dos incêndios, dos desmatamentos, são em 0,5% das propriedades, não dá para poder dizer que o problema é tão difícil de resolver.